Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos falar da premiação do Globo de Ouro, falar dos vencedores aí do Globo de Ouro. Ontem aconteceu em Los Angeles a premiação, ontem 5 de dezembro a premiação ocorreu em Los Angeles, foi uma premiação bem incrível, vamos falar dos vencedores nas categorias de cinema, então bora para o vídeo. Para quem não se lembra, o ano passado também fizemos os vencedores do Globo, vou deixar aqui para vocês verem no card o vídeo dos vencedores do Globo do ano passado, quem tiver curiosidade de relembrar. Esse ano teve muita expectativa e a realidade foi um pouco diferente. Filmes bem contados como Histórias de um Casamento com 6 indicações e o Irlandês que vinha muito forte, não ganharam o quanto de prêmios que talvez iriam ganhar. Teve umas surpresas por aí. Então vamos falar um pouco da premiação. O filme Histórias de um Casamento, por exemplo, que tinha 6 indicações, só conseguiu entregar um prêmio, o prêmio de melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, ela fez um papel excelente. Na sexta-feira vamos subir o vídeo vídeo aqui sobre Histórias de um Casamento e vocês vão saber melhor sobre esse papel de Laura Dern, que está incrível. Para melhor animação, venceu Link Perdido, venceu Toy Story 4, venceu grandes concorrentes como Frozen 2 também e foi uma boa vitória de Link Perdido. A categoria que estava mais disputada, com grandes nomes de cinema, teve também um cara que não azarão, mas o cara mais novo é das gerações. A categoria que tinha Tom Hanks, Anthony Hopkins, Joe Pesci, Al Pacino e Brad Pitt ficou com Brad Pitt, categoria de melhor ator coadjuvante pelo filme Era Uma Vez em Hollywood. Vai subindo os cards aqui também, o Era Uma Vez em Hollywood, temos o vídeo no canal. Para melhor atriz em comédia e musical também temos uma novidade, a atriz Aqua Fina venceu e conseguiu levar o prêmio, então é uma novidade, ela nunca tinha sido indicada, já foi indicada e já ganhou, então realmente mais uma novidade, mais um azarão que venceu aí o prêmio da sua categoria. E já na categoria de melhor atriz de drama, ficou o prêmio para Renée Zellweger, vencendo nomes como Charlize Theron e Scarlett Johansson. Então Renée Zellweger estava muito tempo fora das premiações, já voltou vencendo, fez um belo discurso, então essa foi uma parte bem interessante também. Outro filme que temos aqui no canal e que estava sendo esquecido nessa premiação do Globo de Ouro é o filme Rocket Man, vai subir nos cards e o filme Rocket Man teve a vitória como melhor canção, a canção I'm Gonna do grande e querido Elton John, então essa canção ficou eternizada por Elton John e Elton John subindo lá e fazendo seu discurso foi também um momento muito interessante do Globo de Ouro. E esse mesmo filme conseguiu presentear aí o primeiro Globo de Ouro de Taron Egerton, que também nunca tinha sido indicado e venceu na categoria de melhor ator comédia e musical. Taron Egerton venceu, fez incrível o papel do Elton John no filme e também você pode ver mais disso também na crítica do Rocket Man. E a categoria que venceu um filme que já era previsível a vitória foi a categoria de melhor filme estrangeiro. O filme Parasita teve uma grande vitória, um filme realmente excelente, um dos melhores filmes desse ano, eu acho que se concorresse com todos também venceria, então o filme Parasita venceu aí, em breve sai a crítica também do filme Parasita no canal. Para melhor diretor, tivemos uma surpresa aí, desbancando aí caras como Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Sean Mendes venceu com o filme em 1917. Eu confesso que não assisti o filme ainda, não sou tão adepto a filmes de guerra, mas iria assistir o filme para ver se realmente foi merecido. Mas ele desbancou grandes nomes e foi novamente um azarão aí que venceu e ele venceu não só essa categoria. Sean Mendes venceu como o melhor diretor e o filme também venceu como o melhor filme drama. Então o filme em 1917 ganhou dois prêmios aí, desbancando vários outros filmes bons, como Coringa por exemplo também, que não conseguiu vencer nessa categoria. E o prêmio de melhor trilha sonora ficou para a Hildur, ela fez a trilha sonora do filme Coringa, ela já tinha feito a trilha sonora de Chernobyl antigamente. Agora ela fez a trilha sonora do filme Coringa e venceu nessa categoria. Quentin Tarantino também foi destaque, ele venceu como o melhor roteirista em Era Uma Vez em Hollywood, desbancando grandes roteiristas como o roteirista de Irlandês por exemplo. E o Era Uma Vez em Hollywood também ganhou outro prêmio, prêmio de melhor filme, comédia e musical. Então desbancou aí o filme com o Ed Murphy, Meu Nome é Dola Maite, entre outros filmes. Então conseguiu vencer aí o filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, quesito com comédia e musical. E o gran finale, para finalizar o nosso vídeo, o que já era esperado, o ator muito querido Joaquin Phoenix abocanhou aí o Globo de Ouro pela grande interpretação em Coringa. Acredito que seja a melhor interpretação realmente do ano e acredito que ele também irá ganhar o Oscar, bem merecido ele vencer e vencer grandes outras interpretações como a de Jonathan Pryce em Dois Papas. Mas realmente ele fez uma atuação incrível, ganhou, fez um belo discurso. O Globo de Ouro também teve homenagens a Ellen e homenagem a Tom Hanks, fazendo disso uma noite bem interessante. Então o Globo de Ouro foi um Globo de Ouro de bastante azarões e algumas coisas que já eram previstos, como Joaquin Phoenix e como o Parasita, por exemplo. Então foi só isso, os vencedores do Globo de Ouro desse ano e até o próximo vídeo, galera!